Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Spiral Year of the Dragon O ano do dragão Estamos aqui começando o segundo mundo agora Ah, vou matar coelhos para recuperar minha Lagartinhas? Sei lá Acho que a amarela é o máximo que ela fica, né? Possivelmente Mas vamos que vamos Que tem muito lugar para explorar Nessa área aqui nova Porque eu acho muito bacana o conceito dele de mundo, sabe? Tipo, ô caramba Que tipo, o mundo Tem uma área E essa área tem várias fases Ao invés de ser tipo, uns bloquinhos que você entra, sei lá, igual no Crash Ou coisas que você não consegue nem explorar, igual um Donkey Kong na vida, sabe? Acho isso bacana Tipo, tipo Uh, gelo, legal Mas já vi que tendo fase de gelo eu vou passar perrengue Tá, não dá para pular no gelo Mas dá para soltar fogo Interessante Bem, debaixo d'água tem mais algumas coisas, mas eu vou explorar em cima d'água primeiro É só a gente trocar ideia com o Tigrão ali da Proerge Fala meu Tigrão, o que você vai me ensinar hoje? Eu tenho que, o que eu tenho que fazer com essa Ô caramba Não entendi, o que eu tenho que fazer com aquilo não, cara Você tinha que ser mais específico Por favor Tá, eu tenho que pegar isso Peguei Aí eu aperto L1 para mirar Qual é meu L1? Não, uso o triângulo para mirar Tá, pressiono o triângulo para mirar E não é X para soltar Acho que é L1 para atirar, talvez Não é quadrado Ah, é bola Enchanted Towers Ok, muito obrigado pela aulinha Muito bom aprender coisas novas Opa, um ovo debaixo d'água Dave É, é isso aí Eu acho que Explorei o máximo que dava para explorar dessa área Ao menos até agora Então temos a opção da fase de gelo Da fase que eu abri lá Enchanted alguma coisa Com a torre encantada, né Sei lá E eu posso, talvez, voar para alguns cantos Espera, eu não fui para cá ainda Ah, tem mais bastante coisa por aqui Tem o burguês safado Vou dar dinheiro para o burguês safado Porra, pinguim, cara Porra, 700 conto para liberar o pinguim Bird James Bird Pô, militar ainda Bota o fuzil para contar papo Troquei meu Playstation por um fuzil Tá, aqui mais uma área Ei, eu lembro de ter visto essa carinha em algum momento Lá no início E voltarei lá em algum É, em alguma situação A princípio vamos dar mais um rolê por aqui Essa área é grande, né Também eu quero pegar bastante moedinha Principalmente que agora eu fiquei Pobrecito Pobrecito não, né Pera Quando eu ver o que? Tá, então eu posso subir nisso Ah, tá bom Tá bom Então quando eu quiser subir naquele lugar É só eu Pular na Pular na escadinha de mão E tá tudo certo Oh, o que que é aqui? Ah, é uma área dessas pra voar levemente Por um certo período de tempo Pô, mas tem bastante moeda por aqui mesmo, hein Aqui é uma fase Tá, um lugar que precisa de 30 ovos pra conseguir entrar Eu acho que eu não tenho 30 ovos ainda Aí, ali é uma área que precisa de 36 Aí, isso aqui é igual a paradinha da escada, né E aí, você é igualzinho àquelezinho do skate E aí, eu tô com 29 Maneiro Tá, ali tem uma fada com um negócio de voar E aí, eu tô com um negócio de voar levemente Qual é? Qual é? Super Flaming Power Up Ah, eu vou soltar fogo pra caramba Ah, eu tenho que usar meu Power Up pra cuspir nessas Uuuuh, maneiro Ah, são 4 que eu preciso destruir, ok Onde é que tá a outra? Opa, ali Mais um ovo Matt Damon Quem é Matt Damon mesmo? Não sei quem é Matt Damon, não E agora eu tenho ovo suficiente pra liberar uma daquelas arezinhas ali Legal Eu acho que o propósito principal disso era pra mostrar como funciona o Power Up do fogo Que ele vem da hora Opa, e tem coisas aqui embaixo também Oh, posso soltar até fogo debaixo d'água, mano Eu sou dragão até debaixo d'água Fogo pra mim tem que ser por metro Ok Será que eu já explorei tudo? Não, não explorei tudo não Ué, mas isso aqui Eu nem sei como é que abre O que que é aquilo? Ah, o ladrão de ovo Volta aí ladrão de ovo Opa, tem que pegar isso daqui antes que eu Oh, me deu um olê, rapaz Log em mim que sou BR Olê, samba Cadê o cara? Ali doido Rapaz do céu Não pode sair do negócio não Ele vai e volta Tipo, tem que conseguir ele na Na corrida mesmo Ok, dá pra fazer Eu sinto que me aproximo cada vez mais Aí Bateu por força Trixie Vai ter mais um negocinho aqui É, na real nem sei Agora eu tô realmente em dúvida Porque tipo, se eu começar com a fase aqui Agora Vai ficar uma parada Absolutamente rápida Antes de eu começar a fase Mas Se eu terminar o vídeo aqui Vai ser um vídeo mega curto Não, pera Tem uma área ali Ah não, é a área que eu tava Tá bom Então é isso Vou finalizar o vídeo por aqui No próximo vídeo Vou estar indo nessa Encanted Towers Foi mal pelo vídeo Extremamente curto E possivelmente ineficaz Mas é isso aí Até o próximo episódio É, nóis É, nóis